Estação São Gabriel, casa do novo transporte coletivo de BH, o BRT Móveis, já completou um mês. A nossa missão hoje é especial. Estamos aqui com o André Coimbra, ele é deficiente visual e vai andar pela primeira vez, não é isso André? De móveis? Isso, pela primeira vez vou andar de móveis. Então vou conhecer as acessibilidades, se tem ou não tem alguma acessibilidade para nós assistentes visuais. A gente acompanha o André nessa missão, vamos ver se vai ser fácil ou não. Antes mesmo de entrar na estação, o psicólogo já tem dificuldades. Não há guias na calçada, apenas perto da escada de entrada. Se não estiver de bengala, fica perdido mesmo. Depois de encarar a subida, André usa o chão tátil para chegar até as roletas. Neste ponto, ele recebe a ajuda de um funcionário da BH Trans. Neste momento, com o auxílio aí do Posso Ajudar, o André consegue ter acessibilidade. Os primeiros passos dele aqui na estação São Gabriel, na estação não existe nenhuma informação sonora ou guia no chão para indicar o local onde os coletivos param. Ele trouxe até a plataforma E e agora é só ele aguardar. Só aguardar mais alguma coisa? Acho que por enquanto é só. O ônibus chega e lá dentro, André recebe novas orientações. Essas são os produtores, você vai levantar a mão. Você falou aqui, vou apertar esse botão assim. É, aqui ó, vai apertar o botão de parar. O nome de cada parada é anunciado, mas no caso de André, como saber para que lado ficam as portas? Nesta hora, vale a ajuda de quem está mais perto. Ao deixar o móvel, a ajuda vem rápido. Em parte da passarela, não há guia para orientação. Qual foi a sua experiência desde que você entrou na estação e desceu aqui na plataforma da Feira dos Produtores? Como é que foi? Ah, foi razoável. Faltaram algumas coisas. Tanto para achar alguém do Posso Ajudar, para poder saber que aquele ponto passava o 83P. Continua, né? Sempre pedi ajuda para alguém. É, pelo menos o pessoal do Posso Ajudar está ajudando mesmo, né? Ainda bem. Essa sugestão de pauta foi enviada para mim pelo Twitter, pelo André, que aparece como personagem da matéria. A ele eu agradeço pela audiência e pela confiança. Se você de casa também tiver sugestões de reportagem, mande para mim. Ana Cris Pimenta. Desde já, muito obrigada pela participação. Ana Cris Pimenta.